E aí, brothers, tudo bem com vocês? Luiz Nara que está trazendo mais um vídeo de GTA, do nosso parte de golpe do juízo final, do novo DLC que saiu aí, The Dunsley Reich. A gente comprou aí o VAP de Riata, e agora vamos comprar aqui o The Classe Yosemite. Está custando aí R$ 485 mil. Vamos aqui adquirir. Vamos comprar ela aí, pode ser, na cor branca mesmo, depois a gente vai fazer a tunagem dela. Vamos estar comprando aqui todos os carros dessa, deve ser na garagem executiva 3. E assim que ela chegar lá, vamos estar fazendo a tunagem dela para vocês. Finalmente, finalmente chegou aqui, esse carro também aqui, né? Mais um carro aí. Chegou na nossa garagem. Vamos estar aí tunando. O Yosemite. Vamos aí modificar ele, mais uma caminhonete aí. Ele já é rebaixado. Vou rebaixá-la mais ainda, para ficar pegando no chão. Só senti falta aí. Sim, é uma DLC militar, né? Mas eu senti falta aí daquelas tunagens lá do Benes, nos carros ali esportivos. Era para liberar praticamente todos os carros do jogo, na minha opinião. Vou deixar os carros aí mais personalizados possível. Então vamos aqui fazer aqui embaixo. Aqui ele tem o original, que é o cromado. Eu vou deixar ele aqui. Vamos ver como eu vou deixá-lo. Eu acho que vai ter que ser o tradicional mesmo, eu acho, né? Só se tiver alguma coisa muito mais irada, tipo essa aqui. que eu acho que vai pegar no chão. A hora que a gente vai dar vai pegar no chão. Beleza. O intuito é ser imenso de não poder participar aí dos baixos aí. Então aqui temos a parte traseira também. Tem assim, todo preto. E temos a traseira original, que eu acho que atrás eu vou deixar ele preto também, eu acho, né? Você não precisa mostrar a placa aí, mostrar que é o nosso carro. Ou deixamos ele no tradicional aí. Chassis. Santo Antônio Alto. Eu acho que isso aqui fica feio neste carro. Só a minha opinião. Então eu acho que pode ser o Santo Antônio. Eu acho que só esse aqui reforçado, tá? É para o dentro, né? Motor aí no máximo. Também aqui grade de radiador. Vamos ver aqui uma grade... se tem alguma grade virada ou não. Secundária. Olha só. Eu acho que deixou mais... mais... furioso. O calacinho ali é original. Grade cromada. Na cor principal, tá na branca. Principal preta. Primária. e preta desclamada. Eu acho que ficou virada, sim. O capô dele aqui. Vamos ver se tem capô aberto. Se tiver capô aberto, show de bola, tá? Capô da cor secundária. Um capô enferrujado. De carbono. Saída... Nossa. Saída de aula primária. Secundária. Nossa. Super compressor dragster. Nossa. Que que é isso, cara? Aí sim, hein? Aí sim. Mas eu acho que vou ficar ele na cor branca e assim. Ou esse aqui, naquele diferenciado assim. Eu acho que tá mais... Fica o carro assim. Na cor branca. Preto. Eu não gostei muito. Tira um pouco aí do carro. Acho que é branquinha. Tá show. Vou botar também aqui padrão de caminhão. Sempre que é caminhonete, alguma coisa assim, eu boto de caminhão. Luzes aqui de xenon. E os xenon aqui. Eu vou deixar pra depois pra ver a cor. Estampas. O que que tem neste carro. Que que é isso? Agora sim. Agora sim eu tô gostando, hein? Mais um aqui dá pra fazer enferrujado. Mas eu acho que eu não gostei do enferrujado não, hein? Agora assim ele ficou iradíssimo demais. Quarenta e cinco, cinquenta e três, setenta e sete. Aqui da Bênis, tá? Logo da Bênis ali do lado. Essas paradinhas assim, show. Eu acho que eu vou deixar essa aqui com fogo vermelhão. Laranjão, né? Amarelas. Chamam as amarelas. E aqui o mestre das pistas. Também irado demais. Agora então aqui a gente vai tá mexendo então aqui na pintura. A placa não tem a placa. Tirei a placa do carro. Pintura. Cor principal. Vamos botar aqui metalizado, tá? Deixa ele diferenciado. Também. Vamos ver aqui. Eu acho que preto ia ficar mais top nele. Olha só que irado. Ficou preto com essas chamas amarelas aí nele. É isso que eu digo, cara. O cara tem que saber tunar o carro aí. Deixar um personalizado a sua cara. Essa aqui é coisa que eu gosto. De personalizar carro. Sempre gosto aí de personalizar carro em jogos. Já que não temos dinheiro para personalizar um carro na vida real, né? Personalizamos aqui um GTA. Então eu vou botar, eu acho aqui, que o vermelho aí. Pra dar um destaque no carro. Meio que de chamas, né? Vamos ver como é que fica no amarelo. Amarelo. Também ficou top. Vou deixar amarelo. Quando batemos ele fica meio amarelado. Vamos aqui na cor secundária. Vamos no metálico também. Acho que eu vou botar essa parte amarela, né? Que vai dar um destaque também. Um carro igual as chamas ali. Olha, já igualei mais ou menos as chamas ali embaixo. Olha só que irado, mano. Que irado isso aqui. Mas eu gostei desse laranja claro aqui. Laranja, laranja claro. Eu acho que laranja claro assim vai ficar show de bola. E aqui vai ser laranja claro. Vamos ver o que mais temos aqui. Este aqui tem cor interna. Este aqui tem cor interna. Está ali que eu me refiro. Está ali que eu me refiro. Então, demos preto. Podemos me escutar várias cores aqui dentro. Mas eu vou deixar ele no preto, né? Senão vai ficar muito chamativo, eu acho. Vamos ver. Laranja claro. Vamos ver aquele laranja como é que fica. Baratinho, 2700. Também deu um mar aí no carro show de bola. Então, vamos aqui agora para as luzes. Vamos botar aqui no kit de neon. 30.000 aqui no frente, lados e atrás. E vamos para a cor do neon. Vamos botar chuva dourada. Que eu acho que vai ficar muito show. O laranja vai ficar. Pode ficar melhor o laranja, hein? Laranjinha então. Deixei o laranja. Aqui na frente, galera. Eu quero ver se eu mudo. Era a grade de radiador que eu tinha mexido naquela hora. Assim, eu acho que é assim. Na corpinho, não é para dar um destaque mais ali. Porque assim eu não achei que ficou amarelo. O amarelo ficou meio... Mas assim eu acho que ele vai dar um destaque melhor no carro. Com a grade destacada ali, a grade. E assim também. Vou mexer lá na grade de trás. Então também. Onde é que eu mexo na grade. Agora aqui nos para-choques. Vamos ver aqui o para-choque. Esse aqui está legal. Mas o traseiro eu quero mexer. Eu quero botar esse aqui. Para caber a plaquinha ali também. E agora eu consigo mexer. Vou botar uma placa ali. Dos brothers. Preta, né. E estou dizendo que é dos brothers aí. Vai ficar naquele esquema. Vamos aqui para o teto. Aqui ele tem fechado. Tem na capa a cor primária. Na cor secundária. E na capa a capa enferrujada. Agora eu não sei se eu deixo ele assim. Eu acho que eu vou cobrir. Na capa da cor secundária. Ou na cor primária. Eu não sei. Deixar na cor assim na primária. Eu acho que fica mais top. Ele reflete ali. E aí fica top. Spoiler. Sem spoiler. Ah, sem a porta da caçamba. Irado. Nossa, fechado, galera. Show de bola. O que é da IGT. IGT carbono. Nossa. Mas eu acho que vou deixar só uma coisinha levantada atrás. Assim eu acho. Aqui no outro, né. Aqui no médio. Assim, feminino. Show. É isso aqui. Vai ficar assim. Temos aqui a suspensão. Ele vai mais socado no chão. Não vou nem conseguir andar com esse carro na rua. Nesse aqui eles mataram a pau do carro. Já era rebaixado. Eu rebaixei ele mais. Está no chão. Então aqui temos as caçambas, tá. Para mexer. Porque eu não sei nem onde é que está mexendo nisso aqui. Eu acho que se você tem a caçamba atrás, você consegue mexer aqui. Este carro está ficando irado. Quero meter umas rodas aqui, vamos ver, de túnel. Acho que túnel, né. Vai ficar irado. Que é esses aqui. Eu acho que se eu meter o cromado, vai ficar igual a frente. Ele vai ficar mais irado ainda. Eu acho que assim SuperMesh vai ficar. E está de graça, né. Beleza. Vamos aqui na cor. Não temos a cor, né. Design. Pneus personalizados. Melhorias do pneu. A prova de bala. Este carro aqui acho que não vai dar nem sair com ele para a rua. E vamos botar aqui uma laranja, né. Se estivesse na cor de metais, na cor de dourado, assim, seria show de bola. Pneus aqui. Melhorias da formata. Já fizemos tudo. Janelas aqui vamos escurecer. As do lado. Janelas do lado para ficar mais show. E agora sim. Este aqui foi o nosso carro. Eu acho que foi tudo. Já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Este aqui é o nosso, nossa caminhete. Ficou linda demais. Já colocamos também buzina, né. E também botamos as luzes. No kit de neon aqui já botamos também. Nem aparece quase porque o carro está lá no chão. Eu vou dar uma voltinha com ele na rua. Está de noite lá, não vale a pena ir na rua. Ele vai pegar em tudo no chão. Deve estar em um centímetro do chão, mais ou menos. Tem uns caras falando que é um centímetro colado no chão. Eu vou sair dele aqui mesmo. Só para você... Ah, está trabalhando o dia. Eu vou lá na rua agora com ele. Para mostrar para vocês. Ficou irado demais. Olha isso só. Eu vou lá fora mostrar para vocês, tá. Como ele ficou lá fora. Vou dar de mostrar ele na rua aí para vocês verem. Eu vou sair aqui para o térreo. Olha só, ele está muito no chão, galera. Muito no chão mesmo. Eu sabia que as canais que eu ia conseguir deixá-la muito top. Olha isso. Que isso. Eu quero ir em uma parte que tenha sol. Acho que eu estou sozinho na sessão ainda. Eu quero aqui no sol. Para mostrar para vocês que ficou ímpar esse carro. Ele levanta automático para poder andar, galera. Olha só. Ele levanta. Quando você para, ele... Ele mesmo baixa. Irado. Irado demais. Então, este aqui foi o D-Classe. Mais um carro aí. Mais um veículo. Da DLC. De Doomsday Heist. Se você gostou aí. Da nossa tunagem aí. Deixa aquele like aí para estar fortalecendo aí o canal. Se inscreva aí que não é inscrito ainda. Ative o sininho aí. Para receber a notificação de novos vídeos aqui do canal. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu! E aí... E aí...